Música Olá família linda, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus possa estar no lar, na vida e no coração de cada um de nós Nos abençoando e nos levando de todo mal O vídeo de hoje é para mostrar mais bênção que está acontecendo aqui em Minas Arquidárias E eu queria mostrar a vocês essas maravilhas Pois faz três semanas que eu gravei um vídeo mostrando essas bênçãos a vocês O vídeo que eu fiz com ela era mostrando as raízes Como ela estava se adaptando bem aqui, sem substrato nenhum Para quem não sabe, estão chegando agora, são cakes de falainops que eu estou colocando nesse palates É um quadro vivo de orquídea falainops que eu estou fazendo com esse palates daqui Olha isso aqui, estão colando todas no palates Perfeita essas orquídeas, sem substrato algum Olha aí Essas daqui estão todas sem substrato mesmo Essa aqui ainda tem uns quatro pedacinhos de carvão nesse pote Eu decidi colocar ela também nesse palates, junto das outras sem substrato Mas ela já estava plantadinha nesse pote E tem uns quatro pedacinhos de carvão nela Eu deixei ela aqui junto com essas outras Então eu mostrei a vocês essas maravilhas E agora gente, olha aqui Depois de três semanas, olha isso aqui Que lindo né gente Uma haste aqui É sinal de que ela está indo muito bem Raízes perfeitas Elas estão se adaptando muito bem aqui Eu estou muito feliz com os resultados Agora essa outra aqui Olha isso aqui meus amigos Olha que arte maravilhosa Apenas três semanas Essa daqui está sem substrato nenhum Apenas com algodão e nada mais Nenhum pedacinho mesmo de carvão não tem nessa orquídea Tem nada Então que resultado maravilhoso né O tamanho que já está esta arte Três semanas apenas Todas maravilhosas Lindas mesmo Estou amando o resultado dessas orquídeas Nesse pallets Esse foi o vídeo de hoje Foi só para mostrar essa surpresa maravilhosa Que está acontecendo aqui em Mimino Orquidário Espero que vocês tenham gostado Aqueles que não é inscrito está chegando agora Se gostou do vídeo Curtam, compartilhem Inscreva-se no canal Obrigada a todos vocês que estão chegando agora E os que já me acompanham Que Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus permitir E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo